Vamos lá galera, esse daqui é o terceiro vídeo de uma sequência de uma playlist que eu estou fazendo sobre os conceitos de ataque Bem, como havia prometido, ia continuar deste ponto Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu sugiro que assista É muito importante, porque o castelo já está totalmente modificado Então você não conseguirá entender muita coisa se você começar daqui Mas para quem está acompanhando a playlist, vamos continuar Como eu disse, eu vou fazer um desvio e vou destruir essa torre de balista Enquanto a minha cavalaria agrupada vem e destrói esses recursos Perceba que só com isso daqui o percentual já foi para 12% Um percentual relativamente alto Como não tem mais tropa nenhuma que vai sair do castelo Este é o momento ideal de você destruir essas últimas forças Coloquei mais cavalaria para terminar o serviço A quantidade basicamente é essa Para que termine praticamente antes dos tiros da plataforma Os templários são muito lentos para obtenção de recursos Evite usá-los com essa finalidade Bem, aqui começou o ataque de cerco Vou explicar o que que, porque que começou nesse momento Não tem mais tropa nenhuma vindo Casas da guarda inutilizadas Sinal de vigília não precisou ser derrubado Então agora começa o ataque de cerco O ataque de cerco tem essa sequência Você coloca o Charles nível 2 Solta a primeira habilidade nessa muralha Eu usei este exemplo porque Mesmo que se o castelo tivesse por todos os lados Três níveis de muralha Isso daqui você percebe que ia funcionar Por que desse lado? Por causa que como eu vou usar Iets para invadir essa região Eu vou ter a abertura Sem precisar usar minhas tropas Unidades de cerco versáteis Para abrir espaço Os próprios Iets vão abrir espaço Então a sequência é O Charles vem aqui Solta a habilidade Por que ele solta a habilidade agora já? Porque enquanto ele está com a habilidade Ele tem bônus de defesa Então mesmo que alguma tropa o acerte Além de ele ter o life maior de todos os heróis Ele também tem um bônus de defesa Então é importante Dar tempo É possível fazer isso nesse instante Evite colocar o Charles Sem no mapa E sem ser no momento Que imediatamente após Você vai ter que soltar a habilidade Todo golpe que ele sofrer Vai ser 100% debitado Na vida dele Ok? Então solta o Charles Você solta os arietes O Charles Ele serve aqui De provocação contra os sapadores Se houverem sapadores Que tem bônus de ataque contra armas de cerco O Charles vai atraí-los E as suas armas de cerco estarão protegidas Correto? Então vamos lá O Charles veio Soltou O próximo passo São os posicionamentos dos arietes O mais próximo do portão Você solta todos os arietes De uma vez Próximos ao portão Por que? Porque você vai dar um golpe direto no fígado Você vai pegar todos os arietes Vai apontar pra ele Vai passar a sua reta Vai passar por esse portão Por esse portão Por esse portão E vai parar no castelo Com um xizinho aqui Ataquem o castelo Se esse portão estivesse aqui Esse portão estivesse aqui Esse portão estivesse aqui A sua reta Teria que ser torta Você teria que passar aqui Passar pra cá Passar pra cá Porque essas unidades Elas tem bônus Contra portões Não contra muralhas Se forem muralhas mais fortes Isso pode atrasar bastante O seu ataque E pode comprometer Tanto a queda do castelo Como a obtenção de recursos Colocou esses arietes Os arietes vão bater nesse portão Na hora que os arietes Bateram nesse portão O Charles muda de posição E vem pra essa torre Por que pra essa torre? Porque quando ele vem pra essa torre Ele provoca os ataques Dessa torre de barista Dessa torre de barista Provavelmente Dessa plataforma E talvez até Dessa torre de arqueiro Então Todas Estas unidades Ao invés de estar Batendo nos seus arietes Estão Batendo no Charles Vamos continuar Confirmando Assim Quando você começa Esse ataque Você tem que ter Muita atenção Aqui Você tem que procurar Deixar as suas tropas Numa situação Como essa Fala assim Tropa O mais lógico Agora É você sair daqui E ir destruindo Esses recursos Por que eles já estão abertos Você deixa aqui Praticamente no automático Uns instantes E foca Nisso daqui Porque isso daqui É uma estrela É uma das estrelas Se isso daqui falhar Você já perdeu uma estrela Isso não pode falhar Se isso daqui falhar Você ainda tem outras tropas Pra pôr no castelo E poder recuperar Então A atenção O foco é aqui Como eu disse O Charles Vem pra cá Enquanto essas tropas A lógica É vir Destruir Isso daqui naturalmente Os aliatis Estão vindo Quando o Charles Veio pra cá O Conrad É solto Quando esses aliatis Estiverem Praticamente próximos A segunda muralha Você Solta A habilidade Do Conrad Você não pode Deixar o Conrad Grudar E sair Dessa ponte Dessa torre Porque se ele sair Dessa torre Móvel Você perde a habilidade E não pode Soltá-la mais A sua corrida De cerco Acaba E aí Os seus aliatis Vão ter que destruir Esse castelo Sem bônus Algum De defesa E de ataque E de velocidade E isso faz Com muita frequência Falhar Então Quando você está Com três lances Isto não pode falhar Se você tem apenas Um lance Os aliatis Conseguem chegar Mas se forem Três lances Aí precisa ser feito Com bastante atenção Como eu disse E Corretamente Eu Tive Falar incorretamente Eu tive uma falha Só que foi compensada Por uma Não deficiência Uma fraqueza Do meu Adversário Do castelo Que eu estou atacando Eu A minha A reta Ao invés De passar Pelos portões Por algum motivo Do mouse Provavelmente Porque eu fiquei Preocupado Com isso daqui Olha A burrice Artificial Que chamam De inteligência Trabalhando aqui Todos esses recursos Já estavam Dominados Já estavam Acessíveis Em vez dessas tropas Seguirem O plano Eles resolveram Bater Quebrar a muralha Perceba Eu tenho As mesmas Dificuldades Que todos Vocês Com essas tropas Além de Teimosas Suicidas E muitas Vezes Burras Então Eu também Eu preciso Compensar Fazendo Modificações Se você Se irrita Com isso Quer quebrar O computador Quebra o mouse Quebra o monitor Quebra o teclado Ou você Para de jogar Ou você Aprende Que a única Uma das poucas Chances Que o defensor Tem De conseguir Se safar É com Essa burrice Artificialmente Programada Isso Também Lhe serve Na sua defesa Então Você Tem que Ficar Tranquilo Com isso Bem Como eu disse Os meus Arietes Estão Batendo Em muralha Ao invés de Bater Em portão Mas Estão Bem Próximos Isso E pela Fraqueza Da muralha Isso Daqui Ainda Vai Me Permitir A corrida De cerco Bem sucedida Porém Se fosse Batesse No portão Seria Muito Mais Rápido Os Arietes Estão Entrando Por aqui Na hora Que ele Vazar Essa Essa Camada O Charles Imediatamente Sai daqui E vem Ou para Esse Recurso Diretamente Porque Ele tem Bons Danos Ele Tem Um Bom Dano Também Então Ele acaba Conseguindo Coletar Bastante Aqui E quando Ele está Aqui Batendo Distraiu Essa Distraiu Essa Distraiu Essa Distraiu Essa Só Não Distraiu Essa Torre De Balista E uma Torre De Balista Não Dá Conta De Oito Arietes Colocados Em corrida De cerco Com Bônus De Defesa Aqui Vamos Lá A Burrice Continua E Terminou A Burrice Por incrível Que Pareça Eles Seguiram O Plano Então Perceba Que Incrível Destruíram Uma Muralha E Agora Que Depois Destruíram A Muralha Que Eu Pensei Então Vocês Vão Querer Pegar O Que Está Dentro É Isso Não Agora A Gente Quer Pegar O Que Está Aqui Fora Não Tem Lógica Cara Não Tem Às Vezes Não Tem Lógica O Que Chamam De Inteligência Essa Burrice Artificial Então Você Tem Que Compensar Estar Atento E Compensando Nesse Momento Que Eu Já Garanti O Charles Nessa Posição Provocando As Tropas As Minhas Armas De Cerco Já Chegaram Aqui O Que Eu Faço Eu Conserto E Posiciono O Resto Das Cavalarias Para Fazer As Coletas Eu Descustrei O Castelo Nesse Ponto Aqui Por Que Porque Eu Tinha A Intenção De Obter Esse Recurso E Esse Recurso Qual Que Eu Vou Primeiro Eu Vou Primeiro Nesse Daqui Porque Está Longe Da Torre Incendiária Depois Que Eu Destruir Este Recurso Com Todas Essas Unidades Extraídas Essa Cavaleia Vai Entrar Aqui Ilesa Então Por Isso Que O Charles Está Acionado A Corrida De Cerco Está Acontecendo E A Minha Obtenção De Recursos Está Bem Está Sendo Feita Agora E Sendo Bem Sucedida Por Causa Que O Charles Além De Estar Provocando Ataques E Salvando Os Arietes Também Está Liberando A Minha Cavalaria Para Fazer O Serviço Aqui Eu Já Estou Com 33 Ao Percentual De Destruição E Também Maior Quantidade De Recursos Vamos Seguir Agora Porque Eu Acho Que Agora Não Tem Muito Mais O Que Explicar Porque Agora Praticamente Tudo Está No Automático Eu Vou Acertando As Cavalarias Aqui Está Vendo Isso Aqui Que Idiotas Está Vendo Aqui Veio Aqui Que Idiota Aqui Que Idiotas Caiu O Castelo O Charles Foi Para Uma Outra Unidade Esse Cara Aqui Pegou Tá Vendo Aqui As Minhas Tropas São Burras Que Nem As De Vocês Esses Caras Aqui Acabaram Morrendo O Que Eu Tive Que Fazer Eu Fale Caramba Então Peguei Terminei Tudo Por Aqui Não Preciso De Pedra Não Queria Pedra Vem Com A Minha Outra Cavalaria E Bate Aqui O Charles Distraindo Tudo Agora Essa Cavalaria Vem Tá Acabando O Tempo No Relógio Também E A Cavalaria Veio Coletar Mais Uma Boa Parte Dos Recursos Aqui Eu Teria Destruído Totalmente Aquele Depósito De Madeira Mas Porque Os Ataques Tem Você Tem Que Compensar Essa Burrice Artificial Por Isso Que Eu Falo Para Você Tem Que Evitar Grandes Uma Grande Quantidade De Agrupamentos De Cavalaria Porque Você Vai Ter Que Controlar Corrigir Grande Número De Burrices Se Você Tem Três Ou Quatro Agrupamentos De Cavalaria Você Tem Três Ou Quatro Erros Para Corrigir E Acertar Então É Isso Pessoal Espero Que Você Tenha Gostado Terminou A Corrida De Cerco De Recursos Os Concertos Estão Todos Passados Talvez Eu Pegue Um Castelo No Próximo Vídeo Ou Em Algum Vídeo Na Sequência Da Playlist Mais Elaborado Mais Difícil Eu Não Escolho Exclusivamente Castelo Fácil O Castelo Só Tem Debilidade Muito Ruim Só Por Causa Disso Que Eu Vou Atacar Não As Vezes Eu Pego Castelo Difícil Principalmente Quando Se Trata De Vingança Geralmente São Castelos Difíceis Eu Aplico A Mesma Técnica Porém Ao Inves De Fazer Uma Análise De Um Minuto Trinta Segundos Quarenta Segundos Quando Quando Faço Na Vingança Eu Vou Usar Às Vezes Até Horas Para Maximizar O Meu Resultado Então Vou Talvez Eu Selecione Uma Das Minhas Vinganças E Eu Vou Colocar Vou Pedir Para Você Pausar O Vídeo Vou Falar Assim Ó Agora Tá Aqui O Castelo Eu Resolvi Atacar Eu Preciso Atacar Porque É Uma Vingança Então O Que Eu Ganhar Aqui As Coroas Que Eu Ganhar Aqui Os Recursos Que Eu Ganhar Aqui Vão Ser Meus Como Que Você Projetaria Esse Ataque Dá Uma Pausa No Vídeo Você Dá Uma Pausa No Vídeo Olha Procura No Castelo As Debilidades Que Conto Inicial Se Não Estivesse Se Não Estivesse Eu Iria Dar A Volta Desta Forma E Aí Você Compara Basicamente Com O Meu Ataque O Como Que Ele Foi Efetuado Até Verifica Como Se Foi Melhor Sucedido Que Você Acha Que Seria O Seu E Se Você Ficar Indignado Mesmo Eu Convido Você Entra Na Aliança Volturno BR Tenha 250 Coroas Entre Uma Embaixada Entre Na Aliança E Aí Se For Possível Se Ainda Estiver Disponível Eu Compartilho O Replay Com Você E Você Pode Na Prática Em Primeira Mão Aliás Ser Se Você For Primeiro Você Vai Ser O Único Que Vai Poder Fazer A Uma 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 Tentativa Do Ataque Com As Unidades E Com Tudo Então É Isso Aí Pessoal O Convite Está Feito Se Você Está Gostando Gostou Do Vídeo Deixe O Like Assina O Canal Se Já Não Assinou Compartilha Com Os Amigos Vídeos Aquelas Mensagens Básicas De Sempre Que Eu Coloco Em Cada Um Dos Vídeos Não Para Irritar Vocês Porque Aleatoriamente Alguém Pode Encontrar Apenas Um Dos Vídeos E Tomar Conhecimento Do Canal Ou Se Não Tomar Conhecimento Do Canal Mas Está Procurando Por Exemplo Uma Aliança Procurar Uma Informação Específica Então Vai Assiste Apenas Um Vídeo Deixo Convite Para Que Assistam Todos Espero Que Vocês Compreendam Isso Daí Eu Estou Fazendo Com Todo Carinho Com Toda Atenção O Meu Melhor Tentando Fazer Com Que Você Aprimore O Seu Jogo Então Valeu Continue Assistindo Os Vídeos Um Grande Abraço Até O Próximo